Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória A Ele seja a glória Seja o domínio Seja a adoração A Ele seja a glória Seja o domínio Seja a adoração A Ele o louvor De toda criação Pois tudo foi criado por Ele E rejatado para Ele Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória A Ele o louvor A Ele seja a glória Seja o domínio Seja a adoração Seja a glória Seja o domínio Seja a adoração A Ele o louvor A Ele o louvor De toda criação Pois tudo foi criado por Ele E rejatado para Ele Foi rejatado para Ele Seja a glória A Ele o louvor Seja a glória Seja o domínio Seja a adoração A ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração A ele o louvor de toda criação, pois tudo foi criado por ele E rejeitado para ele o louvor de toda criação Pois tudo foi criado por ele e rejeitado para ele o louvor de toda criação Pois tudo foi criado por ele e rejeitado para ele Pois tudo foi criado por ele e rejeitado para ele